Os brothers Gordo e Dinho Pração, arregaçando tudo! Tudo vai curtindo e vai dançando, é Dinho e Gordo assim, ó! E a dentada vai rolar Agora que esse final de semana promete Sexta-feira já tem ponte Sábado vamos estar em Garapé-Mirim E sábado também vamos estar em Abaitetuba Duas apresentações no sábado Aí no domingo vamos até a sede do Bajara Alô, Barcarina! Dale, dale, maninho, dale, dale na pressão Dale na pressão, dale na pressão Dale na pressão que eu quero ver, é na pressão que eu quero ver Toma caqueado, toma, toma caqueado Vai fazendo caqueado, desviado Pelo final da pressão que eu quero ver Agora já Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal Japa, gravações e CDs Bora DJ Gordo Vaginho Pressão Bora DJ Gordo Bora DJ Gordo, Vaginho Pressão Bora DJ Gordo, Vaginho Pressão Solta essa batida, os caçadores querem pressão Solta essa batida, os caçadores querem pressão Querem pressão? Lançamento? Querem pressão? Lançamento? Querem pressão? Erramo o Bahia! Pressão, 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 pressão Tão, 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 tão Vai fogo Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! Hey! Oh! Bota a palma da mão no chão E pina a foda e teme Bota a palma da mão no chão E pina a foda e teme D, é mais tá me procurando D, é mais tá me procurando D, é mais tá me procurando Pergunto onde cê tá? Perdo perdido com os criado cruzeiro O psicopata pra agitar, mano Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Papagão, papagão Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Ele também tá na área Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar E o Bruninho da discórdia vai pra cima Pega, 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 pega Medo do Xabo, Felipe Rex e GDK Pega, 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 pega Pernodinho Rex Tá na hora do caqueado Tá na hora do caqueado Agora a Chokini, a tropa da C Tapa da NC, tapa, tapa da NC É o Bruninho de Cora O babai chegou, o babai chegou O babai chegou, o babai chegou Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano, lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paletes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixa ver Você não resiste, meu irmão tem jeito O ataque soviético tá rolando Eu vou te cair com o cara no chão DJ Josué Ela quer sentar só porque eu sou tapicote Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta, cancara e conta Ela quer me traçar só porque eu sou tapicote Vai tá no terra, no meio do bar de barri E que depois de um tempo isso vai dar Mas o que as mulheres querem é o didi que é puxar tudo Mas o que as mulheres querem é o didi que é puxar tudo Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Esse é o DJ Paulinho Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Isso aqui é firme, ó Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Viviane Batidão Ela te amou E você com essa dúvida Me deixa em mal Não vou pirar Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale É doido É DJ Júnior Salles Toma Equipe Vida Raza do Guaibá Decide de uma vez Com quem vai ficar Decide Pois amores se vão Decide, macaco Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Tome a decisão Com o dedinho Tome o grau Com ele não tem frescura Toco rock doido Que hoje tem Loucura 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 Perdeu oficial Tão bem louca de bala Maluca de bala Louca de bala Maluca de bala Toma bala Toma bala No final Ela toma bala Toma bala Toma bala 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 Toma bala Loucura Toma bala Loucura Toma bala Loucura Toma bala Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Super Mario Tá novinha Tá novinha Tá novinha Tá só de boa, né, Diego? Tá novinha Bem viadinho Essa fumaça tá firme, essa fumaça Bem viadinho Ataque suviético, Diego Fica criado da pantera cor de rosa Fica criado da pantera cor de rosa Faz o cac... E o nosso amigo Rodolfo do Superman E o está mil grau, ô, meu, Jorinho Dia 24, aniversário do super menino Ele já promete ataque suviético e tudo Mente, cara Quero ver se é verdade Calma, calma E vai dançando E vai dançando E vai dançando E vai fazendo canqueado Doce E vai fazendo Toma DJ, o Tio é bravo, porra Roditinho que comanda a pantera cor de rosa Roditinho que comanda a pantera Toma, mora Toma, toma Toma canqueado Toma, toma Toma canqueado E vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Pra lá, pra cá Quem fica parado vai levar um taligado 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 Roditinho que comanda a pantera cor de rosa Quem fica parado Roditinho que comanda a pantera cor de rosa Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Pra fazer o cac... Mostra que tu é doido Pra fazer o cac... Pra fazer o cac... Tá dançando vai Tá tremendo vai Tá tremendo vai Tá tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desguiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é fofo Vai no batidão, vai no batidão Batidão, batidão Toma, toma na pressão Toma na pressão, toma, toma na pressão Toma na pressão, toma no batidão Toma na pressão, toma na pressão Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar marado Gordedinho, tô tocando, tô parado Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Vamos começar a rodar Vem de quatro, bota a mão do baco, tira a mão do rugo Esse é o DJ Paulinho Olha quando ela vem 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 Vai dançando boy Vai dançando boy, boy Com galera que doida toma putarinha com a galera que dança Tomak Que Isso Ai 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 Oh Ai 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 адando Vai começar, vai começar, vai começar Quando o Dinho ta tocando, olha o que galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Bota, 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 bota Bota, bota O Sal e dali sal, sal e dali sal, sal e dali sal, sal e dali sal Bora sai da frente, bora sai da frente, bora sai da frente Na segunda da discórdia é tudo diferente É tudo diferente, cara Tudo diferente E se balançando, acende o pavio Com a segunda da discórdia, a bazuca e pediu Não quero correria, muita calma nessa hora Eu só quero rock doido, com a segunda da discórdia Eu só quero rock doido, com a segunda da discórdia Eu só quero rock doido, com a segunda da discórdia Sal e dali sal, sal e dali sal Bala no copo dela, bala no copo dela Bota a bota dela, bota a bota dela Tá tudo em família, porra Voltaram, macho Bora que a revolta aqui, dia 25 da casa do RP Vai ser bagulho doido O salseiro condensou, 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 condensou Toma no copo da bota dela, toma no copo de Doido, toca rock doido, toca rock doido Conte quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mal No momento adequado que o destino escolher É mostrar o que tu puta vai colher Atenção no pensamento, muito antes de falar Vai colher o que não há A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar Preparo o batidão, preparo o batidão, preparo o batidão Hoje tem rock doido, não quero saber de nada Pra lá, pra lá, diga, sabe? Tô com isque, tô com grana, com bocas periquita O rock é sem limite, não tem hora Não tem dia de fronteira em fronteira, tamo mais Com a família crocomassa o bagulho é mil grau Nós que manda e nós que brinca, aqui é surreal Bora dar-lhe sal, bora dar-lhe sal É a família crocomassa e o bagulho é mil grau Bora dar-lhe sal, bora dar-lhe sal É a família crocomassa e o bagulho é mil grau É o destino, o PR, esquece Você quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua bunda ardendo Vou dar tapa, papapá, papapá, papapá Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, 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 tapinha Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Toma de tapinha, vai pinando a bandinha É difícil ser que... Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não vi você Me fez de besta Mas hoje não faz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o poço do meu beijo novo pra mais O que perde é quem traz Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei fingir que O nosso amigo José Chaves da Casa das Massagens Eu, mas sei seu coração ainda Tá aqui Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar E aí, mais um Eu estou aí Mais um brito já na área E vai me esquecendo Amigo o braço também Mas tu não vai conseguir Direito Marcelo Bora, Marcelo Estou aí Tô nessa garrafa de ti Mais uma quarta de sucesso Marcelo, pra cima Eu, mas um brilhante só Venha essa amiga Jaino e Lobo E aí, vou te achar, baby E aí, eu, eu, eu E aí, você, mano E aí, você, mano E aí, eu, 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 eu Lá vai fogo O Tavinho faz caqueado no bar, menino Que bloco foi aquele outro, Tavinho? Tá ligado, vai pegar Agulho doido, crocolou Tá ligado, vai pegar O Tavinho faz caqueado no bar, menino Acabar tranquilo em casa, cê não dá pra fazer Cê recebeu uma mensagem Calma amor, calma amor, calma amor, calma baby Antes de eu te... Bora gordinho em mil graus! Lá do gelo do gelo tá aqui ó Antes de eu te pular, vou dar uma guarda em você Ai ai ai, que vim na perfeição Joguinho panguei! Ai ai ai, que vim na perfeição Vamos dar, vamos dar Mais uma! вообще... Menino... A Taísa também e a Agatha Todo mundo aqui no como é, elections Now eles pegam Bora mais, som Comandando, Comandando 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 Vai na batida Tô solteiro, tô doidão, tô solteiro, tô doidão E o Igor PDB também tá lá agora, Igor Eu tô levanta a mão, quem é besta pra mulher Eu vou pra ousadia Eu vou pra trás porrada Hoje eu quero sair da minha namorada Me separei porra Tô solteira bora Tô solteira bora Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Se trata o fuma, vai pôr, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Esqueci que eu tinha uma ex Viu Túlio? A papá já viu Eu quero que minha ex faça puta que pareu Eu quero que minha ex faça puta que pareu É muita criatividade né galera Elas falam Eles fazem os fogos aí na hora agora aí Discordem, descobrem como é que faz fogos Tem que dar uma aula pro Cheguinho ting Eu tinha gostado Ok A jogar Pra bobo A jogar Bang Me separei, porra Estou solteiro agora DJ Dubai eu vou sempre, eu vou sempre, eu vou sempre Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo A solteira, a solteira, a solteira, a solteira Estou solteiro agora Estou solteiro caqueado Tá solteira, tá solteira, tá solteira E aí, popoca do Guarindo Tcha-tcha-tcha-nabo, tcha-tcha-tcha-tcha-nabo Toda quarta parada é o que ele falou Já já aquela sequência com o Diego da Pedregóça Vou pegar uma saca daquela maravilhosa Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu queria ser uma velha pra pausa, 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 pausa Vai, 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 vai O Bax da Discord tá comandando agora aí, né? O que bebê de hoje é com a sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu fofo Não dá pra acreditar que me amou, que se doou bom Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Não combina, nós dois com solidão Gordo e de impressão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei, pensei em querer Mas tudo que eu quero é você Onde eu quero só você Um pouquinho só de você Não sei se isso vai rolar Nem eu, mas vamos resolver Eu quero Agora O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Maria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arrecar Você já riscou Eu mesmo ainda me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Meu amigo Wesley do Frango Viver o nosso 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 Partido Toma uma retada 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 Deixa eu tocar Deixa eu tocar isso aqui Essa música é daquele casal Que ninguém acreditava neles Aquele casal que nunca se separou Agora já Todo mundo falou Que o nosso amor Pouco Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Isso aqui é firme, né Diego? Eu me dediquei Por nós dois eu dei Canta, canta! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu não tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E o comandante Nilcini chegando agora Sempre é só eu e tu Pra curtir o bagulho do A boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Isso é Manu Bate E daí Olha esse tudo, né? É, é, é É socadão É socadão É socadão É socadão Fica de pato no patradinho Fica de bato no patradinho Fica de quica de quica de quica de quica de bato no patradinho Vai mulher, mexe o bumbum DJ Patricio, o imbatível Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Bukimu, buquimu, buquimu Quase morre Bukimu, buquimu, buquimu Não se assusta, só mexe o bumbum É socadão, é socadão É socadão, é socadão Viste tudo por você, mas você não me deu valor Como se fosse nada Quando olhei teu celular, tem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos lindos Felipe C, desceu, Bruni da discórdia Agora tô no peco sem sair Porque tem que ganhar minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei É quem te faz, é quem te faz Meu amigo macaco É, meu amigo rindo Pesadiscórdia, o comandante falou Tudo normal de novo Pode chorar Pode sofrer A paz voltou a reinar em Coracir Nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Eu falei dia 12 Era a volta Acertei, não foi? Você acabou de me ver A volta e o fim do bloco Viste tudo por você Cris é porca, moleque É, meu amor Como você Se nada Quando olhei teu celular, tem uma mensagem de alguém Me chamando Amigo Ramon Bahia, também tá na área Os olhos lindos Que cheirão Tá reta a gorda aqui, só na manha Amor, Ramon Agora tô no peco sem saída Porque tem que ganhar minha vida Só quis brincar com meu coração Mas eu sei Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Esse é o DJ Paulinho Eu ativei o modo foda da putaria Me aguarda Se isso fosse bom Eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Tia aí pendura e a roupa de uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar de uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar Eu quero ver a moreninha Descendo, eu quero ver a moreninha Descendo É lugar na dona de casa Vou atrás da puta Quero cachorrada Que hoje é dia de balada E tá chegando o baby chá no preto da discórdia É lugar na dona de casa É lugar na dona de casa Vou atrás da puta Nesse baby chá eu vou Que hoje é dia de balada Vou na puta de graça Ela pensa que é só ela que tá grávida dele Tem mais estrela agora assim grávida dele Bora Tá ali pertinho O povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Quais sete? É ali pertinho Pega Rodolfo Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Ele é original O cidadão e o finaliza Tô mandando esse recado É o pedido que eu fizer É já Ele é original O cidadão e o finaliza Tô mandando esse recado É o pedido que eu fizer Ele mexe com você Faz você balançar Eu tô na Ibertinho Que a galera quer dançar Tá ali pertinho O povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Ela é doido mesmo, né? Mexe com você Faz você balançar Eu tô na Ibertinho Que a galera quer dançar Tá ali pertinho O povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Tecno Show! Tecnoprega 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 É o Betinho que é a vida Tecnoprega Tecnoprega Mexe gatinha Rebole se parar Dança um danção do Pop Com o Betinho a detonar Mexe gatinha Rebole se parar Dança um danção do Pop Arrasta o povo do Pará Tá ali pertinho Essa música tá aqui de cara Cuida bem de mim É Sou um homem sério E aí? Quero por você Ao seu lado está bem Vivo a sonhar E me desespero Vou formar Um espaço melhor Gordo e dinho pressão Decidi não sofrer Decidi não sofrer mais Posso esquecer Você mentiu e fetichou Seu coração Mas descobri que seu amor Foi ilusão Suas fotos eu rasguei Suas mensagens apaguei Ruti Eti A rainha do tecno Brega Brega Chega a noite e eu me lembro De nós dois Agora Desporte a saudade Amigo empresário Marinho Rei do peixe E o meu parceiro Rodolfo do super menino Lembra você Mas eu tentei Não consegui Te esquecer Agora Hora de dançar Vou gritar pro mundo Que eu te quero Eu não vejo a hora De falar Já faz muito tempo Que eu te espero Essa solidão Vai me matar Com você Me sinto uma criança Inocente A se envolver Nesse fogo Que nos incendeia Vou dizer Príncipe negro Eu me apaixonei DJ Edilson Uma bomba atômica E eu só sei Que esse som Vai nos envolver Príncipe negro Vem me dar prazer É o famoso Come rato Lá na área Tem mais o que fazer Tem um caça rato E tem um come rato O seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar atenção E me reaprociar Fresco tudo Tentando meu olhar Ora não Nos meus sonhos Sem querer Eu me vejo com você E aí Eu já fiz De tudo Mas você não vê E aí Até já tentei Me entregar Pra valer Você não entende E dia 24 Tem aniversário Super meninos Vai ser lá do Tapanã E não Você não entende Confirmado né Que eu vivo Sofrendo Pelo Seu amor Pouco tu cara Vai Mais uma Liga o PDB Meu amigo Ramon Baera Valor Te liga no som Vai Bora Diego Você e a Sara Só na manha Na corta do ponte É papai Sente o som Vai Só avisando Que as meninas Que engravidaram No carnaval Em novembro Vai nascer o filho delas Irmão Pelo amor de Deus Você que é de novembro Saiba que você foi feito No carnaval No reveillon É metade de quarentena Eu tava escutando Noventa e nove ontem né Aí os caras Tavam nessa resenha lá É muita onda E aí papoga Qual foi o mês que tu nasceu papoga Eu não consigo esquecer você Fevereiro né de garçado Fica sem te ver Com mais estrelas que brilham ao céu E aí Sei que meu coração Sei que meu coração é todo seu Você agora está longe Sofre o meu coração Eu preciso ao menos ver você E aí Sei o que vou fazer Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Te conquistar Eu vou te conquistar Eu quero mais É te chamar Te conquistar Amiga Tati A esposa do Bruninho E da discórdia Essa é pra casar Ele falou Ui Quando eu te conheci Minha vida trans Essa já é a sétima Que passou na vida dele Ele falou Mudou Meu mano nem me lembra Eu era infeliz E agora sei o que é E o bacaco O amor Não aceito Que tudo acabe assim Vai gritar pra ela Vai Vou gritar Pro mundo inteiro Ouvir Ela vai gritar assim Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor O bloco da discórdia Entrou pra história E coracijar Que for meu fim Sem teus beijos Eu sofro demais Bora começar a caqueada agora Ai 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 Faz o caqueado Cateado Cateado Faz o caqueado Cateado Cateado Bora macaco Bora macaco Bora macaco Caralho Caralho Isso é preto da discórdia Meu irmão Juninho punk Bora paturi Olha o caqueado O caqueado Desguiado É caqueado Desguiado Vai Vai Ademar Gonçalves Chegou Venha curtir Sente essa emoção Viver essa novidade Que balança o fogão Arrebenta seu sucesso Pra galera no salão Dá um show com o som Verdadeira realidade Aonde ele chega Põe o povo pra dançar Você vai no vintage Faz você se virar Ajuda a galera E bota pra quebrar Só no caque vai Gordo e tira o bração A gente sente onda E a gente sente mim A gente sente louca Viver essa novidade É dezinho do beck Arthur BD40 Rodrigo Costa Todo mundo aí E aguardem Tá chegando novidade Pra galera Vamos pra cima Apaixonado mais uma vez O Bruninho aí Você decidiu Pensar Gasson Nilson Não chega rapidamente Com mais Gasson Nilson Grande Gasson Nilson Além de ser um grande Gasson Ele é fã e admirador Do trabalho do Gordo Ele falou Gordo e Dini São a referência do Pará Agora o Nilson Seu orgulho Não pode acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda Te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem Não desista De me amar Tecno show Tentei te esquecer Amigo André do Setemburg Minha saudade Eu expunho na fita na área Meu coração te chama Nunca me deixou Japa Lembro dos seus olhos Chorando por mim E sei que em seu peito Ainda existe amor Seu orgulho pode acabar com tudo Topo de linha Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve A minha alegria A minha alegria Sabe se vai Sair comigo para dançar Tua companhia me satisfaz Me liga logo Vou te esperar Preciso ouvir a sua voz Dá um toque no meu celular Me mande algum recado seu Tu sabes que eu te amei E fiz tudo pra ter você Eu sei de te dizer Você mandou E eu vou tentar Tu sabes que eu te amei E fiz tudo pra ter você Eu sei de te dizer Você mandou E eu vou tentar Tomando a batida Tomando a batida Ah É meio grau tu né Não é a volta hoje não Não é a volta hoje não Esse é o DJ De que agora eu vou falar Ele é conhecido No Brasil e no Pará Pensei que era a volta hoje A galera quer dançar Vocês estão na mesma mesa aí Agita a galera Vamos te mandar ver O show do pop Sou o que comanda É você Eu quero dizer que a fase Continua a fase Quero ver Quero ver Quero ver DJ Robson no boot Da Mirandinha Aqui Troncou massa Boas musas Troncou massa As musas Bora Dinho Dinho Hoje eu descobri Que é você O amor que eu sempre sonhei Que gosta da sonho Talvez seja tarde pra tentar Porque você já tem um outro alguém Nos seus olhos negros meu amor A felicidade ri pra mim Sei que posso te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis O que ela tem a oferecer Eu posso fazer muito melhor Ela canta Você é meu mundo Ela canta Você é meu mundo E tudo que eu quero É Agora olha Você E tudo que eu quero É você Hoje eu descobri Que é você O amor que eu sempre sonhei Talvez seja tarde pra tentar Porque você já tem um outro alguém Nos seus olhos negros meu amor A felicidade ri pra mim Sei que posso te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis E ela tem Quero viver a vida como eu sempre fiz Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar que o mundo entende o quanto eu te amei Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Ela Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou E agora Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Ei amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim Manda uma carta, uma foto, passar telegrama Não faz eu sofrer assim Ei amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim Manda uma carta, uma foto, passar telegrama Não faz eu sofrer assim Eu vivo noites e dias procurando por você Faz tempo, tem tempo Nas areias do teu mar Escrevi esta canção Qualquer dia desce e solto pra te ver maranhão Que emoção Sou um riso onde vive minha primeira paixão Vou te buscar Sim, ó E vou viver a vida inteira Na Jamaica brasileira Terra de morena, praia e serra de linda Um abraço nosso amigo rato Sou viveira, me vendei Segura! Baixa maica brasileira Terra de morena, praia e serra de linda Palmeiras Regue amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina flor, do nordeste, azul, doce, maranhão Regue amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina flor, do nordeste, azul, doce, maranhão Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Quando ela te julga, eu as tamo iguais E veja minha vida, como é que fica Se três é muito, como é pouco, dois é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Quando ela te julga, eu as tamo iguais Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Sobre o brilho da lua, quero te namorar Quero vestir minha sereia Minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Tamborei uma sereia, na noite de lua cheia Tamborei uma sereia, na noite de lua cheia O que você tem e não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar o calor Quando ela chega numa festa A galera se levanta A galera se levanta e alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não lhe deixa nem sentar O seu corpo é leve como um vento Fico logo quando penso que um dia em meus braços Ela vai estar linda a bailar Tinho pressão Fico a esperar Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão alto Quando ela roda parece que vai voar Ela é rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha dessa festa O seu corpo é leve como um vento Drive, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Assim fica difícil de poder entender Se tudo que eu faço é pra agradar você Mas não, não tente me enganar Eu conheço você, não tente me enrolar A gente bota pra ferver Nem tudo nessa vida é tão fácil de entender Eu sei, vou com você, pene, pé, palma, pá Sem briga aí, desgraçado Mas tem medo de falar, querido Querido Tipo de segurança ali, rapidão ali Eu vou com você, pene, pé, palma, pá A briga aí, desgraçado E eu não, mas tem medo de falar, querido Querido Quero ter seu olhar Que só falta me falar Ramon Bahia, um abraço a você, Ramon Vontade de estar junto a mim Vem, bingo, paturina, pedreiro, um abraço a você Me agarrar O amor sem fim Vestido Sonho se realizar Bora daí, ô Quero ter seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim E o sonho se realizar Vai, vai! Mas o seu desprezo me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vão te perder Mas o seu desprezo me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Eu não quero mais você Por que É, Rodom Sai daí, Rodom Vai sofrer Gordo não brilha gordo, caralho Eu Sinto muito em dizer Você Não consegue entender No final O que é que você gosta daqui Eu gosto de lazer Brinca e beber Gosto de estar com você Gosto do clube, a piscina e de futebol É pouco, tu, né? Estou escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora, não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder É pouco, tu, cara Mas quando acordar, ao ler tudo, vai descobrir Vai! Tão distante e muito longe vou estar De você E você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você Eu já existi De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão No fim você só sabe, maltratado Coração E se na minha ausência você descobrir Que me amar Não deu valor Não adianta me procurar Joga a mão pra cima Pra onde vou Joga, joga Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei Doido, é muito saqueado, ué Tchau amor O Bruno, manda aí Um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Agora! E o beijo 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 como seu De amor Faz entorpecer Que loucura amor Está contigo assim Beija Seu corpo sobre o meu O amor Que eu tenho é todo seu Agora eu quero é mais De possuir de vez De possuir de vez Entre quatro paredes Tudo pode acontecer É muita loucura Meu bem Só eu e você Nesse entra e sai Nesse entra e sai De amor Mexe e remexe Esse corpo quente Nosso prazer É esse amor ardente Nesse entra e sai Nosso entra e sai De amor Mexe e remexe Esse corpo quente Nosso prazer É esse amor ardente Nesse entra e sai Nosso entra e sai De amor Entenda só! Agora é papai DJ Dinho Pressão Assim Foi numa festa Que a gente se conheceu Dançando coladinho Só você e eu E de repente Tudo aconteceu Você me puxando Pra lá e pra cá Girando, girando Fazendo eu rodar Até que nos teus braços Fui ficar Dá lidinho Pressão! Nem fui preciso De ser nada Falo mais alto Coração Um beijo quente Apaixonado Falo mais alto Coração Falo! I love you Baby, baby, baby I love you I love you I love you Baby, baby, baby I love you I love you Baby, baby, baby I love you I love you Baby, baby, baby I love you Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesses... Sai da frente, pegada de Tocantins hoje aqui, ó Na ponte aérea pra Belém do Parque É isso, diga-se Doida Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Tá pouco brigando pra ele, né, Du? Vem esse papo metimetral O som é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor O amor O amor O amor O amor Eu acho em você Outra forma de amar A luz dos meus sonhos Eu te desejo Eu te desejo Preciso te dizer Que você é pra mim Me entrega o teu amor Vem e me faz feliz Sonho contigo Não há sentido Sem ter você aqui Só penso em te encontrar Agora Na espação nave Quero só você A voz que vem do ar Vai te encantar E dizem Eu mãe Wesley Vou te tocar Se eu não me amou Na canção A espação nave Vai decorar Ruby A espação nave Do sol Já tentei dizer Só expressando Com o olhar Mas não adiantou não Fechou a semana Conseguiu decifrar Mil graus E eu quis dizer Pra você E agora Oh meu bem Não posso lhe ouvir agora Vem escutar O que você tem Pra me dizer Não perca seu tempo Falando besteiras Eu tenho mais O que fazer Vou sair Para o novíssimo Tupinambá Ver o altar Mirabolante Tietinho Tietinho O Toninho Taísa e a Ágata É dupla As músicas Tão especial Que toca no fundo Do meu coração Até que essa voz Não me é estranho E demonstra Tanta paixão Toma que toma Toma que toma Toma que toma Isso Chama ela pra dançar E vai 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 Preciso te mostrar O amor que guarda em mim Basta apenas eu dizer Que te quero Você me conquistou Me fez Subiu tu né Cara O amor A mulher Fala bagal do Tive 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 Dependendo Alô bagal De você A vida me ensinou Assim Eu já sofri Até demais Não resisto Ao teu amor O teu jeito Me conquistou Tudo que eu mais quero É ser feliz Você é tudo Que eu sempre quis Não resisto Ao teu amor O teu jeito Me conquistou Tudo que eu mais quero É ser feliz Você é tudo Que eu sempre quis Louca É indiscutivelmente Splash Panda Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No cantube Os empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la Para o cara aí agora aí mano Futo com os empolgados Com o salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não ter lá comigo Machucou meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Olha o Bruninho Apaixonado, desgraçado Em reunião Você se machucou Mais uma vez Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso Comando do DJ Jumar Wesley faz você dançar Nave vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Pedi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso só porque te amo E tome beijo Meu amor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião O que estou querendo É dançar, me divertir Ando sozinho, tão carente E mesmo assim Eu vou sair Sacruchir Eu sei que tem alguma chance De encontrar Um novo amor Alguém que possa me amar Tinto o som Então você Passou por mim E assim Conquistou O meu coração Clube de Te convido pra dançar Com o Edilson e o Edilson Tocando só sucessos Que embalam tanto amor Viajando nesse som O nosso amor é lindo Pedir o som Pedir o som Solta o som Solta o som Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Baby Fiquei que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim Que eu preciso Ter seus beijos Ser Seus carinhos Fui pra me envolver Que eu quero Pra cima Discordo Quanto tempo Esperei por você Como posso Como posso Viver De brudinho e patate Sou a primeira dama Viver Vai! Desiste em mim O seu amor Que nunca me deixou Ponte pra mim Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Ponte pra mim De opressão Ele toca o que você quer ouvir Eu escutei uma canção Que falava De amor e paixão Sem perceber No coração A canção Que tocava Lembrava Nós dois Eu escutei Uma canção Que falava De amor E paixão Sem perceber Meu coração A canção Que tocava Lembrava Nós dois Ponte DJ Elison Toca no coração Quero ouvir Falar Do meu amor Quando eu escuto Essa canção Toca no fundo Do meu coração Agora! Tudo o que pensei Pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Elison Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção De amor Tudo o que pensei Pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Elison Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção De amor Quero teu carinho Quero teu calor Isso é pouco Eu sou sozinho Do meu amor Não me deixe assim Eu não tô numa boa Tem pena de mim Agora! Não me deixe à toa É bom! Vai amor Diz o que anda acontecendo Olha amor Pouco a pouco Eu estou morrendo Onde está você? Não diga que não me quer É pra dançar! É pra dançar! É pra dançar! Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha Princesinha Esse senhor A linda princesinha Dona do meu coração O bagal tá mordido bagal Não tem pra ninguém não Paixão Minha paixão É só você É Amigo Sou feliz de coração Cadê o bagal? Amor Meu grande amor Tudo é festa É alegria Do teu lado Quanto estou Eu hoje vou curtir com o meu amor 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 Obrigado.